Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do CG Online Dessa vez eu vou trazer mais uma carta da coleção Detetive Pikachu E nós vamos para o estrondoso Sr. Charizard GX Que é um cara bastante ignorante aqui a carta dele Algumas pessoas estão falando que ele é Meta Killer Ele tem um GX que se conseguir encaixar Ele é muito roubado mesmo se você conseguir fechar um knockout com o Guzman Vamos dar uma olhada nessa carta Além dele ser extremamente... Cara, olha que bicho imponente, mano Essa carta ela tá bem do mal, velho, esse Charizard 250 de vida O primeiro ataque dele, ele vai descartar as 8 primeiras cartas do baralho E todas as energias de fogo você liga nele O ataque dele é por 5 energias para 200 de dano Normalmente isso vai significar um knockout E ele tem por 5 energias ali, 250 de dano E vai descartar uma energia de cada um dos Pokémon do oponente Esse GX aqui, dependendo do jeito que você encaixa, é muito chave Agora qual que é a graça desse deck? Além dele ter todos os tipos de Charizard O cara encheu o banco de GX O cara é cheio de GX em campo Então vamos com esse Charizard aqui, Dragões Majestosos Porque ele tem uma habilidade que aumenta 30 de dano Para cada GX e EX em jogo Então tem 3 ali, sabe? O ataque dele já vai subir 90 de dano E ele já fecha a maioria dos knockouts por 3 energias E dando apenas um prêmio Se a gente não consegue ligar as energias do turno A gente não tem um Charizard possível para atacar A gente vai com o Charizard só e L0 9 Que a habilidade dele puxa 2 energias do deck E ele toma ali 2 marcadores de dano Para ligar essas energias Ele já pode atacar com isso Então a gente pelo menos não pica sem atacar Para chegar lá, nós não vamos trabalhar com Doce Rara É uma coisa meio rara desse tipo de deck Porque nós queremos muito trabalhar com o Charmeleon nesse deck O Charmeleon, ele tem a habilidade de ir Quando ele evolui, ele descarta 5 primeiras cartas do baralho Todas as energias que você achar ali Você vai ligar nele Então o que vai acontecer? O Charizard já vai chegar meio que equipado Mas tem uma grande graça por trás disso daqui tudo Temos o Sr. Celebi O Celebi deixa você usar todos os ataques das suas pré-evoluções Isso quer dizer que o Charizard poderia usar os ataques do Charmeleon Que não são muito interessantes Mas o do Charmander Que a gente optou em usar o Charmandinho Aqui ó, com 50 de vida 2 energias em colores Ele dá o Retaliar para 20 Isso daqui pode ser que o nosso Charizard grandão Não está usando o seu ataque de 5 energias Mas está usando o ataque do mini Charmander aqui É 2 de dano para cada marcador que tiver no Pokémon Se a gente tiver com um bichão grandão ali A gente pode dar 240 de dano Sabe? Se ele aguenta aqui Vai para 480 E tem uma coisa importante também para falar sobre essa carta Que o Custe Recuo dele é 4 energias em colores Se é 4 energias em colores Nós podemos trabalhar com acolchoamento poderoso Que vai aumentar a vida dele em 50 Isso vai deixar o nosso Charizard com 300 de vida Só o do Detetive Pikachu Os outros são mais magrinhos Mais rápidos Para ajudar a gente a fazer esse setup A gente tem um Oranguru Nós vamos trabalhar com 2 Vulpik Jalola E a linha de suporte desse deck Eu sei, ela parece muito estranha Mas nós vamos ter que acreditar nela Diversas situações a gente vai ter que acabar recuando Nós vamos trabalhar com 4 Cintias 2 Ericas E uma Lilia como opção de compra A Titanisa também é uma opção de compra Para embaralhar a mão e comprar 5 Tem que lembrar disso Mas ela tem a opção de a gente recuar Que é algo que a gente precisa A gente trabalha só com uma maca de resgate 4 bolas de ninho 4 Ultra Ball E uma bola tempo 2 substituições 2 substituições Temos o reciclador de energia E 17 energias de fogo Para fazer tudo isso funcionar Outra forma de compra É a fábrica de calor Mas não é tão fácil Como a gente trabalha com o One Hinge KO A gente vai apostar Que a gente vai precisar de um Gusma Chave Em algum momento do jogo E apenas um Por isso que é apenas um na lista Eu acho que é um deck bastante for fun É um deck mais para a gente trabalhar Com as cartas do Detetive Pikachu Aqui sem dúvida alguma E esse Charizard Ele é extremamente nervosácio Né cara Essa carta É muito bruta Se a gente conseguir fazer isso aqui funcionar Já vai ser algo muito incrível Você gostou desse Charizard? Não precisa esperar a Copag Lançar essas box promocionais Beleza? A Playground já tem os códigos De Charizard para vender Lá no site Playgroundsp.com.br O link vai estar na descrição Desse vídeo E você ainda pode usar O cupom de desconto TioSan Para ganhar 5% Nas suas compras gerais Se você gostou Da coleção Detetive Pikachu Dessa arte mais realista Imponente dos Pokémon E quer estar colocando ele Né tipo Na sua coleção Aproveita que a Playground Está com tudo em inglês Então eu acho que é uma Baita opção Para você Eu comprei um de cada Eu fiz essa coleção Fui lá na Playground Comprei um de cada Porque eu achei que foi uma baita Oportunidade de montar Essa coleção em inglês Então não sai muito caro Está com cupom de desconto Fica bem legal É bem melhor do que você Comprar os produtos Abrir os busters Esperando que vai tirar A coleção Porque vem uma rara Só por booster É bem canseira Tirar todas as raras Fora que você vai ter Comprar todas as boxes especiais Para ter as versões GX Eles não vêm booster O Charizard vem só Na sua box própria O Graninja GX Da gameplay anterior Vem só na box própria dele E o Mewtwo GX Também vem só Na box própria dele Beleza? Bom, basicamente É isso daqui Vamos que vamos O último lembrete É que a Soylua 10 Já está em pré-venda No site da Playground Lembra da nossa promoção passada Da Soylua 9 De cashback Foi um sucesso total A gente vendeu Muito produto Soylua 9 Então agora A gente simplesmente Vai repetir a promoção Porque ela foi incrível Então você já pode Fazer a sua pré-venda Vai dar uma baita força Para o canal Vai dar uma baita moral Para a gente continuar Tendo patrocinadores aqui E você vai receber O seu produto Na data de Próxima das datas De lançamento E é o melhor Acordo, cara Porque você vai poder Usar o cupom de desconto 5% E ainda vai ganhar 10% do valor Da sua compra Em créditos No site da Playground Que aí quando já tiver saído ali As cartas avulsas Você pega Comprou um produto selado Vai ganhar as suas cartas E depois você ainda Reinveste em avulsas ali Com o crédito Que você ganhou na loja É um baita de um negoção Cara Putz Que alto os barulhos Do jogo, né? Calma aí Pelo menos pra mim Aqui tava bem alto Ah, acho difícil Acho difícil Eu quero muito Fazer um deck Com o dito Do detetive Pikachu Vocês já sabem Onde ele tá jogando? Eu tenho dois ditos Putz Essa mão aqui, hein? Tá vendo? Se essa peita em lisa Fosse uma Lilian Ia ser melhor Não Não ia, não Não ia, não Não ia, não Vamos lá Fala Gizores Boa noite Rodrigo Boa noite Lucas Death Note Boa noite Opa Lucas Que bom, cara Que o deck do Charizard Tá indo bem com você É um Rogue Muito da hora mesmo Sabe? É um Rogue Bem interessante Na minha opinião Opa Fogo contra fogo Aqui, hein? Vamos pegar o Patch Patch 1, 2, 3 1, 2, 3 É quase Mickey De brasileiro, né? Isso daí O cara do É o Brett, né? É o Brett É o cara Puts Pegamos uma Poderosíssima Energia aí Cara, eu não consigo Recuar aquilo ali Eu consigo Consigo recuar, né, cara? Com a Teita em lisa Mas será que eu posso Ficar um turno Sem fazer Charmander? Será que eu posso Ficar um turno Sem fazer Charmander? Esse cara começou Com a Lele Ele também não vai Começar batendo Eu acho que eu posso Achou Não tenho certeza Vamos lá Vou dar Teita em lisa Para Recuar Estou testando, né? Vamos lá Pôr essa energia aqui Teita em lisa Para recuar Pegar dois Charmanders Boa noite Novo Pokémon aí Pokémon Sword Em shield Eu acho massa Boa noite aí Senhores Vem pra BH Tio Sam Cara, eu queria ir pra BH Ah, velho Serião 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 Já Já tá assim Nossa Top Decamos Bem demais Cara, vou usar O Oranguru Aqui primeiro Opa Cara, não tem muito mais coisa que eu quero do que isso daqui não Vou esperar Esperar um turno, tô tranquilo Tô suave Tô comprando Tenho os meus Charizards aí muito em breve Jogar tranquilo Fala Rodrigo Martins Se inscreveu pelo Twitch Prime Muito obrigado aí, cara Pela inscrição Em duas noites E aí E aí, galera Forlu Fala tio Primeira live sua que eu vejo Só vejo YouTube seu Pô, que da hora Forlu Eu faço muito pouca live ainda Sábado, inclusive Não é um dia que eu faço live Eu tô aqui fazendo live Porque Mas é louco mesmo Acabei de deixar a Andrea No trabalho dela E ela vai sair do trabalho Só umas duas horas da manhã Ela pediu pra tentar adiantar Um pouco o trabalho Só que eu não tô com muita cabeça Sabe, pra fazer as coisas Social media Eu falei Cara, quer saber? Vou abrir uma livezinha Vou jogar Se pá de lá Eu consigo tirar uma gameplay Show de bola Acaba que eu dou uma adiantada No trabalho Vamos só dar uma testada aqui Que aí se der certo A gente grava essa gameplay De Charizard Do Detetive Pikachu Com certeza Eu vou trazer gameplay De Sword and Shield Cara O meu grande sonho, velho É que a galera assistisse Minhas gameplay De Pokémon Sério Eu ia fazer uma série Atrás da outra Mas eu não sei O que eu faço de errado, velho Se minha série é ruim Entendeu? Se minha série não é engraçada Tipo, eu queria muito Que as pessoas assistissem Os meus jogos de Pokémon Eu sinceramente Acho que eu faço Um bom trabalho Eu acho que Eu assistiria fácil As minhas séries Ó, não pode rolar Gusma por aí não, viu? Nisso aí Tudo que tá acontecendo Aí do lado do cara Lá vem o menino aí GX Doce raro Cara, muito louco Então pegando um deck De Blazken, gente Isso nem existe Bora lá Tá de brincadeira, né? Meu Deus Só tem um Charizard, hein? No deck Ficar esperto com isso aí É que se por acaso A gente conseguir fazer O Charizard de GX mesmo Vai ser melhor Colocar energia aqui Eu tô arriscando Tudo ou nada, viu galera? Não é uma jogada Muito sábia, não Bom Eu tenho Charizard Eu tenho tudo, né cara? Vamos só fazer um outro Charmeleon aqui Que a gente fica Numa situação um pouco Mais confortável, não é mesmo? Vou fazer o Charmeleon Regular ali mesmo De boa Bom, a gente tem um Charizard Com tudo Um Charmeleon com tudo A gente vai ter Charizard No próximo turno Vamos ver isso aí Tô acompanhando o Regional de Denver Não, tô acompanhando nada Opa aí, Odeto Boa noite E aí, cara? Que bom que você Pegou uma gameplay aqui Rodrigo tá felizão aí Da gente estar jogando Charizard Pô, o Yuri tá aí Meio que tentando explicar Que o público de Pokémon É meio ruim De assistir gameplay mesmo Ah, ô Full Lua Eu tô falando das gameplays De jogo mesmo Sabe? O Instrução Instrução não dava pra usar Instrução não Em nenhum momento Eu fiquei com menos de 3 Na mão aqui Cara, isso aqui me mata 210, cara Isso aqui me mata Praticamente me mata Ainda mais agora Que esse bicho vai me bater Vai bater 20 em todo mundo Eu fico num range De morrer Mas com aquele negócio lá Eu já não morro mais A gente vai fazer um Charizard E a gente fica Ultra safe Caramba, meu celular Vai desligando Aqui do chat De vocês É muito ruim isso Ok, vamos lá Eu tô achando Não, tem que subir Esse aqui mesmo Vamos ver Qual que é A desse Charizard Vamos lá Colocar energia aqui Vamos de Erika Primeiramente Esse Charizard Faz o que, cara? 130 Não é isso Que a gente quer Vou ter que descartar Essa Ultra Ball E a bola de Ninho, cara Acho que é a bola de Ninho No momento Bom, galera Vamos pôr um Charizard De Detetive Pikachu Em campo Ô, louco Eu tô achando Que tá na hora De bater com o GX Aqui, hein Tô achando muito Que tá na hora De bater com o GX Porque a gente Descarta de cada um Dos Pokémon Ali dele do banco Vai dificultar Pelo menos Um pouco mais Entendeu? Apesar dele tá Com a vida Muito tranquila, cara Nossa, a gente tem Ataque demais pra usar Meu, eu quero ver Esse GX aqui Bora de GX Show demais Uou Pegamos o outro Aí sim, cara Agora é achar as energias Né, mano Vai demorar Pra achar energia aqui É demais Mas ou marca Marca da morte Aí eu tô tentando Fazer os Os decks aqui, né De Detetive Pikachu Cara, mas Não sei se dá pra fazer outro Sabe, fora do Greninja Do Charizard Eu acho que Não tem como O Greninja eu não tenho, né O Greninja dava O Greninja Baby Mas eu não tenho Eu não tô morrendo aqui não Será que esse cara leu Que eu tenho Essa Acochoamento poderoso E eu tenho 300 de vida Agora Eu sou um Waylord Eu sou um Baita de um Charizard Do Detetive Pikachu Tancando Horrores Aqui Que loucura Meu amigo Vai que vai Olha lá O Rodrigo tá falando Tio Sam Eu jogava de Blaze Que há uns meses atrás Enquanto Eu juntava dinheiro Pra outro deck Essa bodega É difícil de rodar Mas quando vai Ninguém para Rapaz E esse GX aí Descartando as energias Será que ele segura? Esse deck Eu dei até Meio que um Um menu de restaurante Mesmo, velho Mil possibilidades Só de Charizard Na mão aqui A gente tem Todos do formato Basicamente Ih, calma aí Tô morrendo ainda? Não morro ainda, né? Opa Nossa, eu tô batendo demais Nossa senhora Cara, eu acho que o safe É fazer esse Charizard Aqui, né? Da humildade E aí, meu amigo Vamos de Cynthia Enquanto esse Celebite Vem em campo A gente dá dano demais Demais, demais Vamos lá Ok Conseguimos achar Duas energias ali Tem que tomar Quase que eu cliquei Em finalizar Eu já perdi A minha maca de resgate Beleza Eu não vou fazer Outro Charizard Grande desse Então aqui Tá nas últimas Cadê o ataque Do menino? Se bem que nem precisava Precisava demais Ele tem 140 Só 560 de dano Humilde Agora Achamos o Guzman Depois de muito tempo Aí não, né? Bom, acho que Acho que estamos bem Aqui Caramba O celular desliga É muito ruim, cara Eu perco o chat Dos senhores Claro Pedro Vim Se eu copiar um ataque GX Com o dito do Detetive Pikachu O marcador GX Vira? Vira demais Sempre que você usar um ataque GX Você tem que poder usar o ataque GX E aí você automaticamente Usa o seu ataque GX Pra qualquer situação do jogo Seja com o GX do Zoroark Seja com qualquer outro ataque Com Mimikyu, né? Cara Que copia Não, ó O Yuri Yuri Kalani Ele tá com muitos golpes Por causa do Celebi Luminescente Ele deixa usar os golpes Das pré-evoluções Então ele tava podendo usar O ataque de todos os De todo o Charmander E do Charmilion E aí naquele caso Eu usei o ataque do Charmander Que bate 20 vezes Cada marcador de dano em mim Como eu tenho 280 Marcadores de dano Eu bati 560 Opa Aí eu gostei demais Aí foi muito show Né senhoras e senhores Eu vou só matar esse Vulpix Não é não? Estamos em situação Extremamente confortável Precisamos de mais Do que isso Charizard tankou E vamos comprar, né cara? Vamos comprar a carta do deck Olha lá Perdemos de deck out Bom, com o Gusma Aqui, cara O ideal é a gente Será que eu ainda tenho aqui? Vamos lá Vamos dar o rugido Agora eu perdi Por deck out Pelo meu teste Mas foi bonito Bom, beleza Voltei o Gusma pra mão Tá tudo certo Vamos lá Tem que deixar isso aí Na frente mesmo Porque senão A gente não consegue Fazer o teste certo Artilharia Lança chamas Cara, eu quero retaliar mesmo Né velho Vamos pôr dano na mesa O que importa é esse Gusminha Ter voltado pra mão O cara só não pode tirar Essa Lely daqui, viu? Eu preciso dessa Lely em campo Ah, mas estamos testando Estamos testando, Rodrigão Aqui é ser primeiro Aqui é sempre um teste Muito louco Ô galera Vocês que dão um sub Aqui no canal da Twitch Vocês conseguem ver Os emoticons Vocês conseguem usar? Nossa Que loucura Eu esqueci do ataque Desse bicho Que dava 20 em todo mundo E o pior É que esse Charizard Não dá dano o suficiente Então é muito ruim isso, né? Ah não Ele mata sim GX, não mata? Causa 30 mais de dano Um Pokémon ativo do oponente Pra cada um do GX e X em jogo Tá, então ele vai causar 30 de dano a mais no ativo Pra cada um do GX Tá, então ele tá batendo 160 Ele mata esse bicho Tá, vamos matar a ameaça E sei lá, né? Seja o que Deus quiser Vamos matar a ameaça aqui E é isso Graças a essa A gente empata Mas não ficamos Numa situação Muito confortável Não Pararará Bom, eu tenho um Charizard E o meu oponente Não tem nada Quando é assim Como é que fica? Tem que ganhar Não tem não? O cara baixou um pintinho Ali do outro lado Tá, tá de brincadeira O único Pokémon Que a gente não mata É se ele subir a Lily Mas acho que ele não vai pensar nisso não Ele vai ter um pouco de medo Quanto a isso Vai Ah, o do Brawlfish já aparece Beleza, beleza Show Não, o Guzman não ganha jogo não, viu? Porque a gente tem que pôr energia do turno O Guzman Aí, ó A gente não mata Essa Tapulele A gente ganha um jogo Matando quem? O Torchic? Com que ataque? Duas energias detalhadas Dá 40 Não ganha um jogo não O Guzman É Vamos lá, né? Vamos jogar o que a gente sabe 160 Se eu usar o estádio Eu perco o Rodrigo Martins Eu tenho uma carta no deck Tá louco? Eu tenho um turno pra ganhar Na verdade eu não devia nem ter batido Eu acho Aí, ó Porque agora ele apronta essa Pra cima de mim Aí ele torce pra eu não ter energia, né? Mas aí ele torceu errado E aí agora também eu quero matar aquela dele Eu não sabia que tinha substituição Se soubesse tinha substituição E a gente estava garantido Tinha o Switch Por acaso era a última carta do deck Mas nunca se sabe, né? O Charizard Essa partida Ele deu apenas 1870 de dano O Charizard do Detetive Pikachu É humildasso De boa Tranquilo Vamos lá Eu acredito Eu acredito que isso aqui vai Vai ser engraçado Pelo menos Galera, não é um deck competitivo, viu? Não esperem tanto É mais diversão mesmo A gente conseguiu Algumas coisinhas aqui Mas é mais pro lado divertido Entretenimento Foi bonito, viu, meu amigo? Foi bonito o que o cara fez A gente ficou devendo prêmio pra ele Na melhor de três Você começa com menos prêmios Quando o cara compra esse tanto prêmio aí É mais rápido Cara, bora, né? Vambora daqui Vambora dessa mão Cara, que mão é essa? Sério Instruçãozinho Coranguru A gente rachou o Charmander Que loucura Vamos lá Esse deck Ele não vai Só relembrando aí Que o pessoal tá perguntando muito Nos comentários da live Esse deck Ele não vai Meganion E ele não vai Doce e Raro Porque ele Pra estratégia dele funcionar Ele é muito dependente Da habilidade do Charmeleon Aqui, entendeu? Então o Charmeleon Vai entrar em campo Ele descarta Cinco cartas do baralho E tudo que foi energia Ele liga nele Então aí, ó Ligou uma energia a mais Não é o melhor Das coisas ali Mas É o que tem pra hoje Entendeu? A gente tem algo De importante aqui Já, cara Esses Charmeleons aí Acho que já tá quase Podendo voltar ali, né? Bom, vou dar baliza Pra dois Charmanders Nessa situação Acho que a gente pode Trazer um Charizard Da habilidade Que não está aqui Tá, quanto de vida Tem um Garchomp? É mais do que 130, né? Pô, o Charizard ideal Não tá aqui Vamos fazer esse, né? Tá na minha mão, cara Que loucura Tio Sam, acorda Então vamos pra Dois Charmanders, cara Dois Charmanders Pra gente jogar bem suave Bem tranquilo Ó, a galera Tá perguntando aqui Se com suporte Soldador Fica mais viável Que muita gente Confunde com o reprint Do ferreiro Mas não tem nada a ver Putz, o Garchomp Tem 150 de vida É muita vida, velho Quem deu tanta vida Pra esse bicho? Se bem que o Charizard Tem também, né? Mas mesmo assim É muita vida Ai, ai Opa Será que bateu No bicho certo? Claro que ele bateu No bicho certo Bom, se achar a energia Do turno, melhor, né? Se não achar, paciência Achamos Nossa, e achamos Um bastão, cara Que loucura Foi excelente Olha, eu acho que Nessa situação aqui Nessa play A gente tem que trazer Um Charmeleon Agora pro jogo Vamos trazer então Esse A gente não pode Passar sem isso E bora lá Bola de fogo contínua Bom, estamos seguros Aqui, né? Até o momento Cara, o Soldador Vai ajudar muito Os decks de fogo Mas eu acho que O melhor deck de fogo Do próximo formato Tá me parecendo Que é Blascephalon Mas não O GX O Baby A galera Tá apostando muito No Reshiram Charizard Ainda não tinha tido Torninhos grandes Lá no Japão Com o Reshiram Charizard Mas teve E o Reshiram Charizard Não saiu tão bem Mas é uma carta Extremamente roubada Extremamente apelona Flare é um GX Também é muito forte Na próxima coleção A gente tem diversas coisas aí Jogando muito bem Esse cara fez a escolha errada Da vida dele Mas ele tá fazendo Tudo que ele pode Infelizmente Ele tá fazendo Tudo que ele pode E a gente também Não pode criticá-lo Vamos só fazer O nosso jogo Enquanto ele faz O dele Vamos descartar De novo Dessa vez Foi pra Uma energia Só Ok A gente tá Podendo ali Vamos puxar Só tem duas Vamos ficar esperto Talvez a gente Não consiga nem Fazer utilizar GX nessa Mas uma hora Dá Bola de fogo Contínua Não vou usar Essa Tentenlisa Não Nesse momento A gente não precisa De um recuo A gente não precisa De nada Vamos guardar Para o próximo turno Enquanto isso Vamos comprando O prêmio Entre Charizard E Garchomp E o Charizard Tá levando uma melhor Full pick Agora a nossa mão travou A gente não tá tendo Tudo de descarte E tudo mais Bola a tempo Opa O Herajam O Herajam O Herajam O Herajam Aqui ó Tá perguntando Onde que eu vejo O resultado Dos torneios Do Japão Eu não vejo O resultado Do torneio Do Japão Eu vejo Os caras Postando Que Igual Os ocidentais Fazem Tipo Fiquei em oitavo Lugar Fiquei em Trigésimo Primeiro Lugar Fiquei em Décimo Primeiro Lugar Ganhei O torneio Tal Eu vejo Isso no Twitter Pô Muito triste Vamos lá Vamos lá Que mãos Ah Vamos embora Vamos embora Dessa mão inicial Que não está dando Energia na estéreo E aí Opa 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 Eu lembro Que esse rolê Aqui é bom Eu lembro Que esse rolê É embaçado Vamos lá Logo no início Para não perder Muito recurso Achou Uma energia Caramba Como que pode É sempre uma Que loucura É isso Olha aí Baita bola de ninho Show Cara É isso A gente quer muito Um Pokémon Aqui no banco Queremos Queremos O segundo Charmander Ainda não rolou Maca de resgate A gente pode Dar uma Maca de resgate Grande Para tipo Três Pokémons Voltar Para o deck Ele vai tentar Fazer os Necrosmas Sem 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 o Malamar Vai apostar Na Starm É interessante Essa play Bora lá Baixa mais GX Que eu já sei Qual que é o Charizard Que vai jogar Finalmente Né cara Ele vai brilhar Aqui Olha ele Como ele vem Caramba Nós não achamos Nada para recuar Cara Isso é Isso é Plausível Cara Muito Muito difícil Né velho Muito difícil Não pegar Charme Lion Sabe Ainda bem que a gente A gente fez esse Esse Vulp Que já Lola Para ganhar Alguns turnos Aqui Porque É muito Zoado Isso De não Conseguir Achar Os bichos Eu acho Muito Foda Vamos abrir Acho que ele Que ele não Que ele não sabe Muito bem O que ele está Fazendo Não Inclusive Eu não faria Isso Que ele está Fazendo Ele tem O asa Da wings Ok Vamos ter Que tomar Um GX É isso Logo cedo Ou não Ele não Vai querer Dar o GX Vai ficar Na humildade Caramba Hoje está Parabéns O calor Aqui em Goiânia Senhoras e senhores Está Incrível GX 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 Um pouco Doloroso Ok Vamos falhar Fazer Esse rapaz Poxa Serião Mais um turno Sem Charmeleon Vamos lá Vamos com calma Starmezinha Starmezinha Lunala Leite da escuridão Vamos lá Sobe o Vulpix Cara A gente é Extremamente Extremamente Sensível Contra Gusmas Esse turno O que a gente O que a gente pode fazer É dar essa Teita Para tentar A chamaca De resgate Ou o nosso Reciclador De energias Ali A gente não Acha Sem marca de resgate Vai ser Meio abusado Esse daí Aquele necrosma Mata a gente Na volta Então Muito difícil Isso daí Olha a marca de resgate Cara Na hora certa Tá Vamos lá Dá para acreditar Ainda A gente tem um tanto De energia No deck Ali ainda Né cara Vamos acreditar Vou confiar Nesse Charmeleon Aqui Vamos que é hoje Tem 12 cartas No deck Só Tem pouca energia Lá Mas tem duas Na mão Vamos que vamos Tá na hora Se for para ser Vai ser agora Duas energias Não foi ruim Não Vamos lá Bola de fogo Contínua Para nocaute 10 energias Duas em campo 4 aqui Tem 3 energias Em algum lugar Nos prêmios E em outras partes Então Ele não tá com aceleração De energia Então ele vai dar um porradão Na gente E depois Ele não tem tanta Tanta facilidade Assim De continuar Dando esse porradão A gente ganha Um certo turno De tranquilidade Vamos assim dizer A gente talvez Poderia até ganhar Um turno Mas eu acho Que eu seguro Ganhar turno Nada Bota o Charizard Aí na frente E se ele For para ganhar O jogo Ele vai ganhar O jogo Ele tem um Giraxi Ali Cara Outro Charmilion A gente não quer Isso não A gente nem tem Mais Charizard Nem tem como Mais voltar Charizard Já foram Todos Cara A gente não pode Fazer nada Aqui O pior É que não podemos Fazer nada A gente tem Que esperar Tomar dano Muito loucura Isso Vamos de Cynthia Esperemos Agora a gente Tem uma situação De jogo A gente tem Uma cena De jogo Aqui Muito positiva Ele vai querer Tirar o nosso Celebi Ali Para tirar As nossas Habilidades Mas aí Se ele gastar Um turno Para isso Ele vai energizar O Necrozma Dele ali E o Necrozma Dele não está Ganhando o jogo Perdemos O acolchonamento E ele não Veio para o nocaute Ele não quis Nocautear O Celebi Ele quis Nos prender Com o Oranguru Como se fosse Algo Que eu tivesse Preocupado Não estou Preocupado Com esse Oranguru Estou preocupado Em achar Minha energia De fogo Ele quer Me dar Essa canseira Achei Minha energia De fogo Será que eu Deveria me Preocupar Ele tem Ali 20 vezes Essa quantidade De energia Ligada Em todos Os pokémon Não é um dano Suficiente Para matar A gente E depois Dá para achar Esse Guzma Depois Dá para achar Esse Guzma Vou nocautear Vou confiar Que a gente Vai achar Essa outra Energia Para finalizar O jogo Vai Vamos que vamos A gente tem Que achar O Guzma No próximo turno A gente tem Que achar O Guzma Se ele bater Em mim Ele não está Batendo Para me matar Tá 40 Ele vai Vai me bater Para não Me matar E a gente Vai ter Que cavar O Guzma Só isso Que vai acontecer Charizard Tancou Vamos Deck Agora é você Deck Já não Veio o Guzma Duas cartas Lá Tem como Utilizar O Oranguru De alguma forma Tem Pelo que eu estou vendo Não 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 Bola Bola Do tempo Finalizar Mano Tem 50% De chance De achar O fucking Guzma Sério Acho Guzma Para a gente Ganhar Essa partida Para ser Bonito Acho Guzma Deck Vamos lá Galera da live Faz uma torcida Vai Acha-se Guzma Vem Guzma Energia não Vem Guzma Vem Guzma Vem Guzma É disso que o povo gosta Meu amigo Vamos que vamos Esse Celebi Jogou um bolão A partida toda Retaliar Saiu o cara Aí sim Vamos que vamos 870 de dano Foi uma máquina Esse garoto Bom pessoal Acho que foi isso O Charizard GX Do Detetive Pikachu É algo competitivo? Cara Pode ser Essa daqui é uma lista esqueleto Para você se basear Para montar esse deck depois Eu acho que é interessante É interessante É legal É um porradão É divertido Principalmente para você Que gosta de Charizard Eu acho que não compensa Você não jogar um pouco Com esse deck Não se exercitar um pouco Com esse deck É uma coisa bem interessante É divertida Eu me diverti bastante aqui E pelo que eu estou vendo Aqui nos comentários Da galera da live A galera também se divertiu Para você participar De vídeos como esse Estar aqui assistindo E tudo mais Twitch.tv Barra Tioção82 E é muitíssimo obrigado Não se esqueça Que o link da Playground Vai estar na descrição Do vídeo Para você comprar A pré-venda Soilua10 Já está lá E você pode usar O cupom Tioção Para 5% de desconto E você vai receber Um cashback Tudo que você comprar lá Você vai ganhar 10% em crédito No site Para você depois Comprar o que você quiser Carta-vulsa Acessório Mais produto lacrado Fica à vontade É o melhor custo-benefício É onde você tem Um ganha No primeiro desconto E depois um ganha Em crédito E quando você for Comprar sua compra Em crédito Você usa o cupom Tioção De novo Para ganhar outro desconto É muito absurdo Cara Sério É a promoção Que compensa Beleza Gente Muitíssimo obrigado A todos vocês Espero que vocês Apoiem o canal E não esquece De deixar o seu like Se você é novato Por aqui Se inscreva Muitíssimo obrigado Que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço Brofistos Brothers Para encerrar Tamo junto Valeu demais cano Tchau Rouby Tchau Tchau Y Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti